Oi Lelinha, oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouco do Dodge Durango, esse lindo e maravilhoso automóvel. É um motor 3.6 com 286 cavalos, o famoso Pentastar da Chrysler, que é usado em outros automóveis também da marca, tá? É um carro 4x4 integral para pista, para chuva e além de tudo ele é muito versátil. É um carro de 7 lugares, porém uns 7 lugares bem espaçosos, não aqueles 5 mais 2. Vou mostrar para vocês o automóvel agora. Ar digital independente, o rádio dele, DVD, câmera de reta, screen, entrada para USB auxiliar, o acesso aos bancos de trás. A gente vê que é bem espaçoso mesmo. Ele está montado para 7 lugares e sobra esse porta-mala bem espaçoso também. Gente, o mais interessante, esse automóvel tem um sistema ótimo para nós que vivemos num clima muito quente, que você liga o automóvel da parte externa. Quando você entra no automóvel, ele já está bem fresquinho. Somente aqui na Instecar, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 41. Aguardamos vocês!